Olá, está no ar mais uma edição do Estação Cultura e hoje a gente conversa sobre o lançamento do DVD do projeto Sarau dos Artistas. Nossa música ao vivo fica por conta de alguns dos músicos que participam desse show. Tem ainda um bate-papo sobre a abertura das atividades da 11ª Bienal do Mercosul e começamos com artes cênicas. Até sábado, a Capital recebe a 2ª edição do Festival Mostra a Tua Graça Palhaça. A Lia Mota e Andréa Maceira estão aqui para nos contar detalhes sobre a programação. Tudo bom, Lia? Já começou o evento, que bacana, né? Já começou, já está rolando desde sábado com as oficinas, né? Oficina da Andréa e a gente teve também uma oficina de bufão com a Aline Marques e está a mil. E é um evento que mostra, então, as palhaças do Brasil. Isso, palhaças do Brasil e do mundo. Que legal! Porque nós temos uma mexicana também, né? Que vai estar na programação, apresenta na quinta-feira, amanhã. Então... E como é que foi montar toda essa programação, Lia? Foi uma loucura! Porque, enfim, a Mostra não tinha nenhum patrocínio, na verdade, não tinha nenhuma perspectiva de realizar ela esse ano. Então, eu até preciso reiterar o agradecimento, né? Ao SESC, né? Ao Sistema Fecomércio, especialmente ao SESC Centro, que foi quem deu o incentivo inicial, assim, de vamos fazer o evento acontecer esse ano. Então, a gente conversou, firmou uma parceria e o SESC está realizando junto comigo a Mostra. E aí, a gente começou a trabalhar, mas isso foi... Foram uns quatro meses, mais ou menos, até chegar. Então, foi bastante trabalho, foi bem corrido, né? Andréa, tu participa da programação com duas atividades, né? Já aconteceu a oficina Escola de Palhaços, né? Como é que é a tua relação com essa linguagem? É... Eu tenho esse trabalho como palhaça há 21 anos e como formadora também. Então... E dentro da palhaçaria feminina, eu tenho toda uma história, né? De atuação, de montagem de também um encontro em São Paulo, né? E que várias palhaças do Brasil, do mundo, é internacional. Então, na formação da palhaçaria feminina, a gente procura dar, assim, todo um aprofundamento dessa linguagem, né? Que é uma profissão muito jovem ainda. Então, na verdade, a busca dessas oficinas é aprofundar a linguagem. O que tem de específico na palhaçaria feminina? Na linguagem, na estética, nas temáticas? Tudo, né? Porque a gente, na verdade, assim, a mulher não podia ser palhaço. Então, você não tinha uma mulher no picadeiro como vestida de mulher. E nem com uma temática feminina. Nem com um assunto. Então, quando a mulher entra no picadeiro, né? Que ela se torna palhaça, vestida de mulher, ela traz todo um universo feminino. Ou, que eu gosto mais disso, de dizer um olhar feminino sobre o mundo. Lia, outros destaques da programação? Outros destaques. Ontem, nós exibimos o documentário Minha Vó Era Palhaço, que, inclusive, reintera isso que a Andréia falou, né? Sobre a história da palhaçaria, a história da Dona Elisa, primeira mulher palhaça, palhaço negra do Brasil. E, então, também mostra, né? Essa história de uma palhaço, porque ela fazia um palhaço homem no picadeiro, na década de 40. Hoje, nós vamos fazer uma visita ao Instituto do Câncer Infantil, em quatro palhaças. À noite, tem o Cabaré das Novinhas, que é um cabaré voltado para as palhaças que estão no início da caminhada. Amanhã, nós temos três espetáculos, vai ter um batidão, assim, no Sesc. Às dez da manhã, a Barrica por Água Abaixo, que é um trabalho muito legal, de uma palhaça que vem fazendo um trabalho ótimo com a revista de palhaçaria feminina, reunindo artigos e material sobre palhaçaria feminina. À tarde, nós temos um espetáculo, que é o Vou Me Esconder Aqui, e à noite, o espetáculo mexicano, que chama Criação do Mundo. Na sexta-feira, o Cabaré de Gala, que vai reunir dez palhaças da cidade. Com a direção da Andréa. Com a direção da Andréa. E no sábado, a programação prossegue. E no sábado, a gente tem uma programação super intensa na Casa de Cultura Mário Quintana, das 14h às 19h, e encerramento da mostra às 20h, no Teatro do Sesc. Andréa, ali é muito obrigado. Com o espetáculo da Linha. Com o espetáculo novo, surpresa. Oba! Pessoal, muito obrigado pela participação de vocês aqui no nosso programa. Obrigada. Lembrando, então, que a segunda mostra, Tua Graça Palhaça, acontece até sábado, e as informações estão na página do Facebook Tua Graça Palhaça. E agora vamos falar de Bienal do Mercosul, um espetáculo que vai marcar neste domingo o início das atividades culturais e educativas da mostra, que vai acontecer de abril a junho de 2018. É uma grande honra para nós, da Fundação Bienal do Mercosul, ter os senhores e as senhoras no dia 26 de março, às 20h, na Igreja das Dores, será o início das atividades preparatórias para a 11ª Bienal do Mercosul, que acontecerá de 6 de abril a 4 de junho do ano que vem. Nós desafiamos o maestro Antônio Borges Cunha a fazer uma leitura para a música contemporânea do tema da Bienal que nós traremos, se chama o Triângulo do Atlântico. É uma metáfora à nossa formação histórica e cultural, Europa, África e América. Essa mistura de raças, de genes, de pessoas, trouxe uma cultura extremamente rica. E a próxima Bienal vai tentar fazer um diálogo da arte visual com as várias outras formas de expressão cultural e artística, com a música, com a arquitetura, com o cinema, com o jornalismo, com a história, com a política. O Triângulo do Atlântico somos todos nós. Bem, o maestro Antônio Borges Cunha está aqui para nos contar sobre como será o espetáculo esse desafio, maestro. Pois é, o doutor Gilberto Schwarzman me encomendou, me confiou essa responsabilidade de pensar musicalmente em um espetáculo para o lançamento das atividades continuadas da Bienal. A ideia do presidente da Fundação Bienal é que a Bienal inicie antes, aconteça naqueles dois ou três meses e continue. Então, esse espetáculo que será no dia 26, domingo, às 20 horas, na escadaria da Igreja Nossa Senhora das Dores, que já é um símbolo de Porto Alegre e é o dia do aniversário de Porto Alegre, um espetáculo ao ar livre, nós teremos uma orquestra sinfônica. Quer dizer, a orquestra de câmara do Teatro São Pedro, as cordas, nós convidamos a banda Municipal de Porto Alegre para integrar esse espetáculo e nós vamos fazer um repertório sinfônico, algumas músicas somente com a banda, outras com as cordas e teremos convidados especiais. Quem participa? Então, como já disse, é a banda Municipal, a Orquestra de Câmara do Teatro São Pedro, tem também um grupo de dança, que é o grupo IBG, que é dirigido pelo professor de percussão e dançarino nigeriano, que é o Ilui Akin. Teremos também o Carlitos Magaganes, tocando bandonion, duas peças de piazzolla. A Olinda Alessandrini, a pianista Olinda Alessandrini, também uma escolha do Dr. Schwartzman, a Rapisódio em Blue de Gershwin. Então, nós temos aí como apresentar a Rapisódio em Blue com os sopros da banda municipal com as cordas. E o espetáculo encerra com o Ney Lisboa cantando Então, é um espetáculo que traz esses diferentes blocos. Tem também Vila Lobos, tem músicas do Hermeto Pascual, Ari Barroso. São diferentes blocos, uma sequência de blocos, que, na verdade, são degustações do que que seria a criação musical a partir do Triângulo do Atlântico, África, Europa e América. Maestro, durante o espetáculo também vai haver uma projeção de imagens, né? Quer dizer, é um espetáculo pensado também com a ideia das artes visuais. É, o espaço físico da escadaria das dores já é um espaço artístico. Então, o Dr. Gilberto escolheu obras de artes de Biennais passada e também artistas que ele convidou. A música está acontecendo. Por exemplo, nós estaremos tocando a abertura da ópera Guarani de Carlos Gomes. Neste momento, nós teremos imagens de obras e artes da Zorávia Birtiol. Birtiol. Então, é assim que nós pensamos o espetáculo, integrando música com as artes visuais. Já está em processo de ensaio? Como é que... Não, os ensaios já estão acontecendo há duas semanas. E também nós estamos pensando que a música deve ser integrada na Bienal, oficialmente. É isso que nós estamos... Esta é a bandeira. Esta é a bandeira e é uma das grandes novidades. E uma maneira também de atualização estética da Bienal. Porque hoje nós temos muitos artistas que trabalham em colaboração. Compositores que colaboram com artistas... Temos artistas visuais, temos o vídeo-arte. Então, nós vamos ter, penso eu, se nós chegarmos lá, de ter nas exposições, nos museus e também no Teatro de São Pedro, concertos, mas que sejam interativos. Um exemplo dessa interação é a ópera, né? A ópera integra teatro, dança e música. Maestro, muito obrigado pela tua participação aqui no Estação Cultura. Eu gostaria de reiterar que é domingo, neste domingo, no final da tarde, início da noite, 20 horas. Um grande espetáculo ao ar livre na escadaria, na escadaria da Igreja Nossa Senhora das Dores. Obrigado. Fico muito feliz de estar aqui na nossa TVR. A gente é que agradece a sua presença. Bem, a Estação Cultura faz agora um breve intervalo e no próximo bloco vamos falar do lançamento do primeiro DVD do projeto Sarau dos Artistas, com Maria Luísa Fontoura, Calins Presidente e Lucas de Azevedo. A gente já volta. Amar é meu destino, eu sei. Não gosto de me enganar. Se for pra ser brinquedo teu, melhor parar. Amar é meu destino, amor. Eu pulso com meu coração, vou bem com quem se dá também, quem tem paixão. Dizer que me quer não resolve a questão, senão bastaria inventar. Querer é se entregar de coração. Brigar por amor não faz bem pra ninguém, é só aprender com quem tem. Amor tem valor, se for pro bem. Aqui sem ti não perco mais o que me faz amar. Caminho em paz, pois sei em mim que amar é ser sem fim. Aqui sem ti não perco mais o que me faz amar. Caminho em paz, pois sei em mim que amar é ser sem fim. Olha que bonito! E nesta segunda-feira, dia 27 de março, tem show, no Opinião, para o lançamento do primeiro DVD do projeto Sarau dos Artistas. O projeto foi idealizado pelo músico Adriano Trindade. E para falar do espetáculo e também do DVD estão aqui os músicos Maria Luísa Fontoura, Lucas de Azevedo e Carlinhos Presidente. Tudo bem? Que bacana esse projeto, né pessoal? Muito, muito bacana. A gente está muito honrado de estar aqui representando esse projeto. Nós somos um pequeno grãozinho de areia dentro desse grande projeto, essa grande criação do Adriano, que é o Sarau dos Artistas. Como é que funciona o Sarau assim? Vocês já participaram de outras edições? O eu e o Carlinhos, a gente participou de muitas edições. A gente diria que a gente é sócio, né? Sócio majoritário. Somos sócios, o Sarau já tem cinco anos. E a gente está aqui agora fazendo o primeiro DVD do Sarau. Que vai ser feito com... Ele foi feito com 12, 13 duplas. Foram vários artistas participantes. E agora a gente vai fazer esse lançamento no Opinião com mais cinco duplas, além dos do DVD. Completando então 36 artistas. É, tem muita gente boa, né? Muita gente já renomada aí no cenário musical nacional, né? Tonho Croco, Rafa Machado, Thiago Ferraz. Antônio Villarroa. Entre tantos outros artistas aí que somam nessa caminhada que é realmente fantástica. É uma grande família, na real, né? Ali no Sarau é só alegria, só alegria. Inclusive o Adriano Trindade vai estar ao vivo aqui amanhã na Estação Cultura mostrando o seu som. Ele está aqui no estúdio acompanhando essa movimentação. Né, Adriano? Olha só. E como é que são esses encontros? Então, normalmente a gente chama de cinco a dez, até às vezes essa última edição que foi feita agora com artistas só do interior. Foram feitas com 14 artistas. A gente fica sentadinho, por isso que nós estamos comportados hoje, né, Carlinhos? Porque normalmente nós ficamos de pé, dançamos, mas no Sarau a gente fica todo mundo comportado, sentadinhos, em cadeiras. A gente trabalha com o formato acústico, então os cantores ou instrumentistas duplas, enfim, eles vêm com o formato voz e violão. Às vezes sozinhos, às vezes com o seu acompanhador. E a gente conversa bastante, rola um bate-papo muito legal entre o apresentador, a apresentadora e os artistas. E o repertório? É, mas... É mais de cunha autoral, né? A gente foca bastante no trabalho autoral e também em algumas releituras, né? E dali já surgiu vários sucessos também, né? E é isso. Bom, falando em trabalho autoral, vamos ouvir sua música, então, agora? Vamos lá. Está no CD novo aqui, vou mostrar o CD. Tem ele aqui. CD, Carlinhos Presidente, sambista do povo. É assim. Alô, povo brasileiro. Se hoje não deu, com certeza amanhã vai dar. Vamos seguir. Já que hoje não deu, amanhã vai dar. Já que hoje não deu, amanhã vai dar. Já que hoje não deu, já que hoje não deu, amanhã vai dar. Já que hoje não deu, amanhã vai dar. Já que hoje não deu, grande amor que perdeu, ainda pode voltar. O seu time não venceu, mas o ano que vem pode comemorar. Se hoje falta o arroz e o feijão, amanhã tudo pode mudar. Com muita fé e esperança, eu canto esse samba pra te consolar. Vamos lá. Já que hoje não deu, amanhã vai dar. 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 Vou pedir pro meu santo guerreiro quebrar o quebranto pra me ajudar. Vou chegar no canjerê, levando marafa, cuscuz e manjar. Vou dançar com a teretê, pedindo pra Deus pra me abençoar. E pra terminar a gira, vou levar oferendas pra mãe e manjar. Lá no mar, no mar, no mar. Quem acredita no pai, não perde por esperar. Já que hoje não deu, amanhã vai dar. Já que hoje não deu, amanhã vai dar. Outra vez afirmar. Já que hoje não deu, amanhã vai dar. Já que hoje não deu, amanhã vai dar. Que bacana. Olha só, tá aqui então o CD do Carlinhos, presidente sambista do povo. Mas, Maria Luísa, tu e o Lucas são do grupo Samba e Amor, né? E como é que tá a trajetória do grupo? Eu já andei olhando lá na página de vocês, com vídeos bem legais, com super compartilhamentos, né? E vocês gravaram em estúdio. Ai, a gente tá muito feliz, a gente tá construindo uma caminhada. A gente já se viu aqui há um tempo atrás, né? Há uns dois anos atrás, eu acho. A gente tem crescido bastante. A gente tá começando a expandir nossos horizontes agora. A gente tá começando a pensar em Rio, São Paulo. Agora em abrigo, a gente vai pela primeira vez pro Rio com a banda. E a gente tocou no Planeta Atlântica desse ano. Essa música que a gente cantou agora, Amar a Meu Destino, é uma canção autoral. É a nossa primeira música autoral que a gente lançou. Inclusive tem um clipe, né? Um vídeo da música. Isso, tem um vídeo no YouTube, quem quiser assistir. Youtube.com.br, banda, samba e amor. Ou facebook.com.br, banda, samba e amor, barra vídeos. Essas canções estão lá. Tá super bacana, né, Lucas? Porque vocês mostram nesses vídeos o encontro de vocês em estúdio. Também com convidados especiais. Foi legal, né? Gravamos essa música com o Pedrinho Figueiredo, que deu o que precisava pra ela ali. Os arranjos do Sammy, né? Que é o baixista. Tem sido legal fazer esse trabalho. Muito legal. Em breve a gente vai querer conversar mais contigo, porque a gente vai lançar um EP nesse ano. Olha, que legal. E a gente tá muito feliz, a gente tá bem realizado ultimamente. Mas, enfim, isso que a gente tava falando sobre o sarau, ele realmente agrega muito as nossas personalidades. Isso que é o mais legal. O Adriano, que é o idealizador maravilhoso, querido, ele chama todo mundo que ele vê um potencial. Os artistas que ele encontra na internet, ou na rua, dentro de um bar, ou nas viagens que ele faz, porque ele viaja muito. E ele chama essas pessoas que são, normalmente, têm as suas carreiras independentes, pra dentro desse sarau, onde a gente faz uma mistura que é muito legal. Então, vale muito a pena de conhecer o trabalho. Então, o sarau dos artistas, lançamento do DVD, na segunda-feira, nessa segunda-feira, então, 27 de março, 9 da noite, no Opinião. Pessoal, muito obrigado pela participação de vocês aqui no Estação Cultura. E pra encerrar... Vamos de... Agradecemos, obrigado. Isso aqui o que é? Vambora. Demorou. Porque essa é a nossa geleia geral brasileira. Isso aqui, oh, oh. É um pouquinho de Brasil, ia, 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 esse Brasil que canta e é feliz, 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 feliz. É também um pouco de uma raça que não tem medo de fumaça, ia, que não se entrega, não. E isso aqui, oh, oh, oh. É um pouquinho de Brasil, ia, ia, é um pouquinho de Brasil, ia, ia, é esse Brasil que canta e é feliz, feliz, feliz. É também um pouco de uma raça que não tem medo de fumaça, ia, que não se entrega, não. Olha só o jeito das cadeiras que ela sabe dar, olha só o remeleixo que ela sabe dar, olha só o remeleixo que ela sabe dar. Olha só o remeleixo que ela sabe dar, morena boa, que me faz penar, bota a sandália de frato e vem pro samba, samba. Morena boa, que me faz penar, bota a sandália de frato e vem pro samba, samba. Vem pro samba, samba, rapaz?